Sim, meus amigos, esse dia chegou. Eu achei que nunca ia chegar, mas chegou. Infelizmente, estou abandonando a Apple, a grande maçã. É, pra quem me conhece aí de longa data, já sabe que eu tenho vários produtos Apple. Utilizei de vários produtos e sempre usei o nosso querido e bom e velho iPhone. Tanto que eu ia fazer a troca, a transição aconteceu exatamente agora. Eu ia fazer a transição do iPhone SE. Esse aqui é o meu iPhone SE segunda geração. Segunda geração, não, desculpe. Não, segunda geração, correto. Segunda geração dele. Ele fez a atualização para o iOS 14. E aí, com questão de bateria e tudo mais, eu ia aproveitar e fazer a atualização. Porém, a Apple está cobrando um preço atualmente. Na minha opinião, astronômico, né? Fora do normal. Ela já sempre foi um aparelho caro, sempre foi um aparelho mais caro, os aparelhos premium. Só que dessa vez, chegou a um ponto que eu olhei e falei, sinto muito. A Apple estava aproveitando demais do seu consumidor, né? No caso, eu. Então, eu olhei e falei, amiga, Apple, sinto muito, mas vou me abandonar? E vou me abandonar para quem? Bem, já tinha me indicado para o Xiaomi. Eu já usava a Mi Band, já estava versando a Mi Band 5, eu tenho que comprar a Mi Band 6 aí e tudo mais. Falei, por que não dar uma chance aí para a chinesinha, né? Vamos chegar até essa chinesinha aí, ver se compensa, se não compensa. Eu troquei ela aqui, ó, no dia dos namorados. A caixinha já está toda batida aqui, no final das contas. Toda suja por causa do meu transporte que eu fiz. O meu transporte é meio duvidoso, ela ficou tudo meio suja, meio amassada, mas está valendo. Está aí. Esse aparelho aqui é um Redmi Note 10 Pro Max, certo? Comprei ele na Santa Ifigênia, certo? Com uma chinesinha muito simpática chamada Mia, loja branca, Mia Eletrônicos, era uma coisa assim. Paguei R$1.800,00 nele. Achei um preço justo, pelo aparelho que eu já estava vendo alguns reviews aí há um bom tempo. Há um bom tempo mesmo, então é de hoje que eu já estava pensando e avaliando. Eu já estava avaliando, fazia troca do iPhone e quando eu fui procurar os iPhones, eu vi que os preços não estavam agradáveis. Nem mesmo as versões mais antigas. Às vezes pegavam uma versão mais antiga e falavam, ah, vou pegar uma versão do iPhone 8, às vezes um iPhone 7. Só que eu olhei e falei, meu, não está compensando ainda, eu fui em algumas lojas aí, estão pedindo R$3.000,00, R$3.200,00. Só nas versões bem antigas, ou a versão SE, quase R$4.000,00 a versão SE. Eu olhei e falei, olha, vou abandonar a Apple nesse momento. E aí encontrei essa alternativa aqui. Já estou usando ele há algum tempo, porque hoje é dia, nem seguido hoje, hoje é dia 16. Estou usando ele desde o dia dos namorados do dia 12. E peguei essa versão aqui, é uma versão, eu comprei uma versão, uma versão que é um pouquinho diferente das versões normais. Porque é uma versão fabricada na Índia, além de ser chinês, ainda é indiano. Olha só que beleza. Mas tudo bem, a Apple também não fabrica, fabrica na China e deve fabricar na Índia também. Ou monta tudo em Jundiaí, que é pior ainda, né? Fabricação no Brasil. Fiz essa compra aqui, comprei aqui, peguei um preço legal, peguei R$1.800,00 nele. Ele é uma tela muito maior, então me chamou a atenção. Tudo bem que eu já estava com o celular defasado, que é a versão, as versões minis do iPhone. Sempre gostei muito da versão mini, tanto que quando eu fui procurar, antes de procurar as versões mais antigas, mas enquanto eu fui procurar a versão 12, que é o iPhone 12 mini. E aí, bem, já falei, o preço não compensou, eu achei que não valia a quantidade que eles estavam pedindo de valor. Então, peguei o Xiaomi. E a primeira impressão que eu tive foi o seguinte, tamanho de tela. A tela é muito maior e aí tem que se adaptar com uma tela maior e tudo mais. Acho que eu nem sei qual que também serve essa tela. A tela dele é de... Cadê a tela? Não tem que formar na tela. Acho que era 6.6... É, 6.67 com Gorilla Glass 5. E 120 Hz. LV Hz. De fato, é uma tela muito nítida, eu não sou muito ligado nessas questões de... Ah, é o Hertz, é o não sei o quê, tem não sei das quantas, quantidade de pixels e tudo mais. Eu vou mais pelo que eu vejo, o pessoal explica e tudo. E eu acabo me agradando. O que me chamou a atenção nesse aparelho? Primeiro, a câmera dele. Gostei muito da câmera de fotografia dele. Ele é uma câmera de 108 megapixels, então é uma câmera cavala, muito forte. Eu achei, fiz os testes lá em São Paulo, batendo foto e tudo mais, sem entrar lá no meu Instagram pessoal, que é adrianoveranovo, arroba adrianoveranovo. Vocês vão ver já algumas fotos. A partir do dia 12, vocês vão ver algumas fotos em museus que eu fiz com essa câmera de 108 megapixels. Na verdade, eu estava aprendendo a mexer com ela, eu vi que eles têm quatro câmeras traseiras e aí cada câmera utiliza de uma maneira diferente e tudo mais. A macro dela, eu achei fantástico a macro dela. Eu vou mostrar algumas coisinhas aí pra vocês. Acho que eu vou deixar aí já passando na tela a foto da macro, que é uma joaninha que eu tirei foto. Eu estava lá no beco do Batman quando eu tirei essa foto. E achei ótimo a macro dela. Depois eu vou mostrar algumas fotos aí da câmera 108, de 108 megapixels e a câmera normal. Porque quando você põe a câmera normal, ele utiliza, pelo que eu entendi, ele tem três câmeras principais ali que vão fazer uma média e gerar a imagem. Pelo que eu entendi, foi isso. Pode ser que ele esteja errado. Se tiver errado, deixa aí no comentário e eu vou agradecer pela informação. E depois ele tem uma opção que é ativar a câmera de 108 megapixels. Que é aí quando ele tira a foto com a câmera 108 megapixels. Outra coisa que eu gostei foi o menos zoom. Ele tem um zoom negativo, digamos assim. Então ele tem um menos zoom, ele retrai um pouco, ele afasta um pouco a imagem. O que é muito bom, porque não tinha esse recurso no iPhone. Pelo menos não no meu iPhone. Parece que nos versos mais novos tinham. Ok. E tem um zoom de até 10 ópticos e mais não sei quantos em digital. Enfim, eu não uso tanto zoom. Quem usou a foto normal ou o menos zoom, né? Afastado um pouco, porque eu estou sempre gravando em ambientes pequenos, ambientes fechados. Então acaba tendo isso, certo? Bem, eu vou fazer uma unbox aqui. Um unbox, porque eu já abri e já usei, mas tudo bem. Mas para vocês verem como ele vem na caixinha e tudo mais. Certo? Essa é a caixinha dele, feito aqui. Ele já vem com a propaganda de 108 megapixels da câmera. Falando que foi feito na China. E é o Xiaomi Red Note 10 Pro Max. Só que sempre vem essa caixinha. Na caixinha vem sempre essa versão, que é a versão bronze. Só que eu não comprei na versão bronze, porque eu acho ela feia. Então a gente abre, abre a caixinha igual a caixinha da Apple. Copiaram. Já temos o bonitão aqui. Podemos já ver a carinha dele aqui. Ele é um aparelho bem grande. O que me incomodou um pouco, ele ser tão grande. Então você acaba tendo que manusear ele sempre com as duas mãos. Uma mão só você consegue, mas por exemplo, tem um botãozinho aqui no cantinho. Você já não consegue usar. Tem que usar a outra mão. Não tem escapatória. Ele veio, tirando aqui, igualzinho a caixinha da Apple. Mesma coisa. Parece um iPhone chinês. Veio aquela ferramentinha de trocar o SIM card. Por sinal, parece o da iPhone. Bem cópia mesmo, gente. Mas tudo bem. E ele vem com uma capinha. Eu achei isso legal. Ele já vem com uma própria capinha de fábrica. No caso, quando eu comprei, eu achei essa capinha meio frágil. Certo? Só que aí eu acabei comprando na própria loja. Eu já comprei uma outra capinha para ele e tudo mais. Veio um manualzinho. Manualzinho bem básico, explicando como colocar o SIM card. Em inglês, o manual. Não tem manual em português. Mas, olha, o smartphone hoje em dia, pessoal, não precisa queimar muito o neurônio com isso. O pessoal já está acostumado com os smartphones, já sabe. E o cabo de carregamento, o cabo carregador, numa ponta USB e na outra ponta é uma entrada C. USB-C, que eles chamam. É uma versão, uma cópia do cabo light. Para quem está acostumado com o iPhone, ter o cabo light é a mesma coisa. Eu posso colocar de um jeito quanto de outro, não importa a forma que eu encaixe. Ele vai carregar normal. Ele vai transmitir os dados normalmente. É bem legal porque era uma coisa que não tinha antigamente nos outros aparelhos. Geralmente era micro USB. Agora esse cabo C, maravilhoso. E vem o carregador. Esse carregador é um carregador turbo. Então, em questão de 30 minutos, ele faz 100% na bateria. Certo? Qual o problema desse carregador que eu encontrei? O pino dele. O pino dele não é no padrão brasileiro. É um padrão importado. Certo? Se fossem as tomadas antigas do Brasil, ele encaixa certinho. Sem problema algum. Só que na nova tomada brasileira, que trocou lá em 2014, não lembro, foi a Dilma que trocou na época. Aquela tomada de três pinos, ele não entra. Ele fica faltando um pedaço porque ela tem um encaixe, um recorte. E aí ela fica presa no recorte. Para isso, a própria loja lá, a própria chinesinha, me deu um adaptador. Um adaptador gigante. Aqui, na verdade, esse aqui é um adaptador universal. Para quem está acostumado aí com o meu vlog de viagens, já conhece essa belezinha aqui. Ele é um adaptador universal. Eu posso colocar vários tipos de tomada nele. E aqui ele tem várias saídas. Então, eu tenho aqui a saída europeia. Eu posso mudar para as laterais para poder colocar na saída da Argentina. Ele muda aqui as beiradinhas. Fora isso. Espera aí. Deixa eu colocar ela de volta aqui. Empurrou. Travou. Na outra ponta aqui, eu tenho essa tomada de três pinos um pouco diferente. Vamos travar ela aqui. E por último, a tomada que a gente conhece. Então, eu coloco essa tomadinha que ela entra até a tomada de três pinos normal. E aqui eu encaixo o carregador. Fica um trombolho enorme aqui na tomada. Mas a outra opção seria trocar a tomada. Ou trocar por um carregador brasileiro. Só que os carregadores turbos brasileiros não são tão rápidos quanto esse original. Esse é muito rápido, gente. Vocês não têm noção. Fiquei fascinado com ele, com a velocidade que ele carrega o celular. Certo? Para o celular, vamos abrir ele aqui bonitinho. A gente já pode ver logo de cara que está um pouquinho suja. Ele é um cinza. O acabamento dele é em plástico. Certo? Ele vê esse cinza space cinza, cinza gray, cinza sei lá. Se achar um cinza que você quiser. Mas é um cinza bonito. É um cinza meio azulado e tudo mais. E a gente já vê logo de cara as quatro câmeras frontais. Não é frontais? Não, na verdade, quatro câmeras traseiras, né? Frontais você ativa na frente do celular. Então a frontal seria aqui na frente. Enfim. São as quatro câmeras que você vê, mas o flash, certo? Essa grandona aqui é a grande angular de 108 megapixels. As outras são as auxiliares. Na bundinha dele aqui, na parte de baixo, a gente vai ter o alto-falante e a entrada C. Existe uma outra entradinha aqui. Eu não fui especificar ao certo do que seria. Também acredito que seja o microfone, essa entradinha aqui. Na outra ponta, nós temos outro conjunto de alto-falantes. Por quê? Eu achei muito legal. Esse celular, ele é estéreo. Então ele sai som de baixo e de cima. Ele sai dos dois lados. Isso é muito legal para você jogar, para você ouvir música. Ele é bem alto. Porém, para você atender o celular não é tão bom. Por quê? Como a tela dele é uma tela gigante, ela pega toda a primeira face do aparelho, você não tem onde passar o som da ligação. Então quando você vai atender o som da ligação, a sua olhada está aqui, você tem que atender meio que assim, digamos assim. Meio que de lado. Por quê? Aqui que está a saída de som. Fora da saída de som, nós temos aqui a entrada de fone de ouvido e a saída de infravermelho, que é uma coisa muito legal que a Xiaomi tem. Acho que ela tem outros aparelhos. Eu lembro de um celular de um amigo meu que me apresentou a Xiaomi. Com essa saída infravermelha, você consegue controlar aparelhos antigos. Aparelhos antigos não, né? Na verdade, outros aparelhos que aceitam infravermelhos. Na verdade, controles remotos. Então, ar-condicionado, você consegue controlar televisão, você consegue controlar micro-ondas. Tem alguns micro-ondas que tem controle remoto, ventilador e por aí. Certo? Aqui na lateral, nós temos os botões de volume. Aumenta e diminui volume. O botão liga e desliga. E esse botão liga e desliga, ele também é o botão de digital. Então, ao colocar aqui, ele vai desbloquear o nosso celular. Além desse desbloqueio... Opa, vamos abrir ele aqui. Espera aí. Ele também tem o desbloqueio através de face. Então, eu consigo ver... Olha lá, ele já desbloqueou. A câmera me enxerga e ela desbloqueia. E temos um terceiro desbloqueio. Para quem tem a Mi Band, a Mi Band também faz esse desbloqueio. Ele identifica que você está com o aparelho da Xiaomi, uma Mi Band, e ele desbloqueia o celular através da sua Mi Band. Ele reconhece que é você e desbloqueia o celular. Isso se você estiver muito perto. Basicamente, segurando o celular. Ou você pode configurar a distância um pouco mais longe. Então, por exemplo, uma pessoa ou outra pessoa pode mexer dentro de uma sala. Se você não estiver naquele ambiente, ele não vai deixar você mexer. Aqui na pontinha nós temos a câmera. Não sei se vocês conseguem ver. Vou apagar aqui para ver melhor. Aqui temos a câmera de 16 megapixels. Isso é a câmera frontal, né? A câmera que a gente faz a live, que a gente faz a chamada de vídeo e tudo mais. É uma câmera boa, na minha opinião. Não é uma câmera fantástica, porém, não é toda hora que a gente está usando para tirar selfie, afins. É uma câmera normal, digamos assim. É uma câmera regular. Dentro aqui, esse aqui, este aparelho tem 128 GB de memória. 6 GB de memória RAM. Ele existe na versão de 8 GB de memória RAM com 256 GB também. Aí, obviamente, vai aumentar um pouco o valor. Ele vem com a versão MIUI 12. O que é MIUI 12? Para quem aí é da Apple, vai gostar, porque faz com que o Android se aproxime mais do sistema iOS. Então, você tem essa navegação por gestos aqui, que é bem tranquila. Você tem algumas configurações bem legais que se aproximam ao iOS e deixa também o sistema extremamente fluido. É um sistema muito fluido. Eu achei muito legal isso. Além disso, o que eu achei diferente, dando as minhas opiniões, é o que? Eu vi um sistema chamado Duo. Eu não sei se isso tem nos outros Androids. Se tiver, vocês me falam aí no comentário. Mas eu só vi aqui, que eu ouvi isso em um outro review, quando eu estava ainda analisando esse aparelho. que me chamou muito a atenção, que é o que? Você pode duplicar um outro app. Então, por exemplo, eu posso ter que nem aqui. Aqui, no caso, eu tenho um WhatsApp Business e um WhatsApp normal. Mas, por exemplo, eu poderia duplicar no WhatsApp e ter dois WhatsApps. Então, eu poderia utilizar duas linhas de WhatsApps diferentes dentro do mesmo aparelho, sendo o WhatsApp normal. Isso é muito legal. Ou, por exemplo, dois aplicativos do Facebook, ou dois aplicativos do Gmail. É que, por exemplo, Facebook e Gmail, você consegue alternar entre contas, né? Mas o WhatsApp, você não pode alternar entre contas. Então, você consegue duplicar esse aplicativo. Eu estou com tanto aplicativo instalado aqui que eu nem sei onde ele... Acho que está no Extras aqui. Vamos ver. Cadê ele? Digital, FM, segurança, bússola. Espera aí. Vamos procurar ele aqui. Chama... Google. Google. Vou procurar lá no Google. Eu não quero que você procure no Google. Você encontra aqui no meu aparelho. Vamos lá. Ele tem muitas funcionalidades. Dá para vocês verem que ele é bem fluido. Não sei os outros Androids. Esse aqui é o meu primeiro aparelho Android, por sinal, que eu vou ter. E está me satisfazendo muito bem. Uma migração da Apple para o Android muito satisfatória. Aqui é o aplicativo, o Mi Remote. O Mi Remote eu posso colocar aqui os aparelhos que funcionam com infravermelho. Ventilador, DVD, câmeras e afins. Certo? Mas não é o que a gente estava procurando. Estava procurando o aplicativo Duo. Onde ele está? O Duo? Não estou achando aí que beleza. Aqui. Vamos tentar no segurança. Acho que uma segurança tem. Ele tem um sistema de segurança aqui que ele otimiza tanto a memória do aparelho quanto o espaço em disco, tudo mais. Duo OPP. Achei. Posso duplicar o OPP. Os OPPs recomendados. Eu posso chegar aqui e duplicar um WhatsApp, por exemplo. Um criado. Vem aqui. Faço o WhatsApp. Ele vai estar aqui no finalzinho. Ele gerou um outro WhatsApp. Se eu abrir esse WhatsApp ele vai ser como se fosse um WhatsApp novo. Olha lá. Ele vai começar um WhatsApp 100% zerinho. Sem eu ter que baixar ou fazer qualquer outro tipo de guiombiarra para fazer ele funcionar. Olha lá. Ele explode. Ele tem umas animaçõezinhas também que são bem legais. Ele tem esse sistema de temas que eu achei bem legal. Esse sistema de temas. Que é um local onde tem biblioteca. Uma biblioteca de temas para você colocar no seu aparelho. Então você tem temas escuros. Tem temas escuros. Ele muda os ícones. Como se fosse no Windows. Quem já mexeu com os temas do Windows pode ver. Isso aqui vai gostar bastante. Você troca os ícones do aparelho. E tudo mais. A versão dele também permite que você tenha o tema escuro. O que reduz muito a bateria. Outra coisa que é legal. A bateria dele. Geralmente ele está durando dois dias sem precisar recarregar. Então a bateria é muito grande. São 5.000 mAh. Tem até aqui embaixo na caixa que eu vou até dar as especificações para vocês. São 5.020 mAh. 240 Hz. Dolce. 33 watts. Bem. Experiência leiga no assunto. Está durando dois dias. O meu iPhone estava tendo que carregar três vezes ao dia pela quantidade que eu usava. Eu usava muito o aparelho. Eu sou um heavy user de aparelhos. Eu uso o desempenho quase que total do aparelho. E estava lá em... Essa bateria de 5.000 mAh está durando dois dias. 48 horas. Porém. Ele tem mais algumas opções de bateria. Ele tem muitas opções. Diga-se de passagem. Então, por exemplo. Eu tenho o módulo de economia de bateria. Economia de bateria. Que ele já me dá uma autonomia. Ele duplica a autonomia de bateria. Certo? Geralmente ele vai dar umas 60 horas de bateria. Em economia de bateria. E curiosamente ele tem esse ultra economia. A ultra economia eu achei bem legal. Só que assim. Ele reduz muito. Olha lá. Com 40% de bateria. Em ultra economia ele vai para 168 horas de bateria. Certo? Porém ele fica assim. Extremamente limitado. Olha lá. Ele fica com essa tela preta. Só dá para acessar o WhatsApp. Talvez adicionar mais algum outro aplicativinho aqui. E fazer ligações. Então, por exemplo. Você está numa situação de emergência. Ou algo que você esqueceu. O seu carregador. E você sabe que você vai passar um final de semana. Ou algo do tipo. E você precisa ficar com o celular. Bem. Você tem essa opção do ultra economia de energia. Em que pelo menos você vai ter mais uma boa quantidade de horas. Aproveitando a sua bateria. Bem. Não é isso que eu quero mostrar. Não é isso que eu quero mostrar. Já mostrei para vocês. Então eu tenho que tirar ele. Do módulo de ultra economia de energia. Como é que eu faço? Aqui. Sai no cantinho aqui. Desativando. E vai desativar a ultra economia. Minha de energia. Desativado. Para agora vamos falar da câmera. Que foi o que me chamou a atenção. Quando eu fui fazer a compra. Eu tinha duas opções. Eu tinha a opção de pegar o Poco X3. Certo? Ou o Redmi Note 10 Pro. Qual a diferença entre os dois? O Poco X3. Ele possui mais processador. Pois ele vem com o Snapdragon 886. Eu acho que é isso. Pode ser que eu esteja errado. Se estiver errado. Vocês escrevem aí nos comentários. E esse aqui vem com o Snapdragon 732. Então esse aqui tem um processador menor. Digam-se assim. É um processador mais fraco do que o Poco X3. Porém. A câmera dele é superior. Enquanto a Poco X3 está com uma câmera de 48 megapixels. Eu acho que era isso. Não lembro se era 48 ou 64. Pode ser que eu esteja errado aí a quantidade. Escreve aí no comentário se eu errei. Este tem 108. E o que eu procurava era o quê? Câmera. Porque eu gravo muita coisa com o celular. Principalmente os vídeos aqui do canal. Certo? Então aqui a câmera que nós estamos vendo nesse momento aqui. Vou colocar aqui a caixinha para vocês terem uma noção de espaço. Aqui ele está com um X. Uma vez o zoom dele, digamos assim. Deixa eu colocar outra caixinha aqui que eu acho que fica melhor que vai ficar coloridinha. Olha lá. Se eu colocar em o menos zoom, ele dá uma boa afastada. Aí ele vai ter duas vezes o zoom. Se eu continuar aproximando, ele vai continuar aproximando. Mas daí já é um... Já começa a entrar o zoom óptico e tudo mais. Certo? Depois eu vou ter aqui, abrindo as opções. Eu vou ter várias opções como... Esse aqui que é o Church Shift, que ele faz um... Ele faz que nem um efeito que tinha no Instagram. Que você pode borrar tudo que está em volta. E depois, só o que está dentro de um círculo vai ficar ativado. O Cor Pro. O Cor Pro, na verdade, ele deixa uma cor um pouco mais lavada, digamos assim, na minha opinião. E quando você vai aplicar já um filtro, depois você vai passar ele no Lightroom. Aí você usa esse... O Cor Pro. A gente vai ter a câmera Full. O que é a câmera Full? São os tamanhos de foto, digamos assim. Então, a câmera Full vai pegar toda a extensão do celular. A 9 e 11 é aquela fotinho que é 10x15, né? Digamos assim, a antiga 10x15. 3 quartos. 3 quartos é aquela fotinho menorzinha. E por último, a 1x1. A 1x1 é a quadradinha, que é aquela do... Do Instagram. Já vem certinha do Instagram. Certo? A gente vai ter a configuração de inteligência câmera IA. De inteligência artificial. Onde ela já vai melhorando as cores, onde tem que ser melhorada. Já vai aplicando alguns filtros, correções e afins. Opções em HDR e HDR-A. Que é o HDR automático. O flash dela. Depois a gente tem essa outra opção, que é o Google Lens. Essa Google Lens aqui... Vamos supor, quando você vai ler um QR Code... Quando você vai ler... Você quer saber o que é alguma coisa... Vamos supor, eu não sei o que é um objeto. Eu posso bater uma foto com esse Google Lens e ele vai buscar no Google automaticamente. Achei isso bem interessante. Por exemplo, se eu pegar aqui... Vamos ver se eu consigo fazer. Aqui ele lê alguma coisa. Olha lá, ele já identificou que é um celular e tudo mais. Ele também faz a tradução. Em alguns casos aqui, que é de texto. Quando é um texto aqui, olha. Ele já lê e tenta tirar uma foto e tudo mais. Ele já vai tentar traduzir para a gente o que é aquele texto. E eu achei bem interessante essa opção de câmera inteligente. Depois nós temos a opção de câmera de vídeo. A filmagem, ela tem basicamente as mesmas opções. Ele vai gravar em até 4K 30fps. O que é bem interessante para um smartphone. Lembrando que ele é um smartphone intermediário. Ele não é um smartphone premium. Então, pelo preço dele, 4K 30fps está bem legal. Tem mais algumas opçõezinhas, como gravação em movimento. Depois a gente vai ter a opção Pro. A opção Pro é para quem gosta de bater foto com câmera. Aquelas câmeras digitais, fotografias profissionais. Por quê? Aqui eu consigo mudar. Tempo de exposição. Qual tipo de ISO. A quantidade de ISO. Então, ele vai de 50 a 6.400 de ISO. Já são configurações mais profissionais da câmera. Isso aqui é legal quando a gente vai tirar foto de céu. Do céu à noite e tudo mais. Por sinal, ele tem essa opção também. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele tem alguns filtros que ajudam... Ajuda aqui. Quando você pude baixo para cima. Cadê? Tem clonar. Você tem vídeo curto. Documento. Câmera lenta. Ele vai ter uma exposição. Aqui, ó. Noturna. Exposição noturna. Onde ele aumenta o tempo de obturador. Então, ele aumenta o tempo de obturador para poder fotografar todas as pontinhas. Quanto mais tempo o obturador ficar aberto, Mais ele pega. Mais luz ele pega. Então, em um ambiente escuro, ele vai pegar bastante luz com o obturador aberto. Porém, se você mexer a câmera, ele vai borrar. Então, você coloca num tripé e vai bater a foto que você quer. Do céu à noite. Aqueles céus todos estrelados, bonitos. É feito através de uma câmera noturna. Por último, nós temos a câmera de 108 megapixels. Que aí, tira aquelas super fotos e tudo mais. E a nossa boa e velha câmera super macro. Olha que legal a super macro. Ele está mostrando coisas que eu não consigo ver aqui na minha mesa. Agora, ele desfocou aqui um pouquinho. Vamos lá. Focando. Focou. A super macro dele eu achei muito boa. Muito legal. Dá para ver. Vamos colocar aqui. Vamos ver se ele... Tem que afastar um pouquinho. Olha lá. Vamos ver se ele consegue focar assim bem pertinho. Olha lá. Focou. Dá para ver o borrão. Descrito Made in China. Isso para quem gosta de tirar fotos de coisas bem pequenininhas. Bem interessantes. Certo? Eu vou deixar agora para vocês alguns comparativos de fotos. Para vocês poderem avaliar a qualidade da câmera. Então, eu vou deixar aqui. A câmera normal. A câmera normal com menos um. A câmera 108. 108. A 108. Com menos um. A câmera macro. E uma com um videozinho. Feito um videozinho que eu fiz lá no Beco do Batman. Um videozinho utilizando ele junto com um estabilizador. Que é bem legal também. Esqueci de mostrar isso para vocês. Ele tem uma função. Na função vídeo. É isso? Aqui. Acho que é esse aqui. Isso. É bem legal. Que é a função gimbal. Onde eu consigo ter... Ele consegue ter o efeito gimbal. Quem conhece ele tem o efeito gimbal. Não sei se dá para ver direito. No vídeo. Mas isso é muito legal. Porque estabiliza muito a câmera dele. E aliado a um gimbal. Meu. Fica perfeito. Fica perfeito. Certo pessoal? Vou deixar vocês aí com as fotinhos. Para vocês verem a qualidade da câmera. E poderem avaliar se vocês querem comprar este aparelho ou não. Lembrando. Se tiverem dúvidas sobre o aparelho. Pode deixar aí nos comentários. Porém. Eu só respondo comentários de inscritos. Porque eu faço vídeos para os meus inscritos. Combinado? Antes de mostrar as fotos para vocês pessoal. Vou deixar aqui uma imagem. Com as especificações técnicas deste aparelho. Que eu tirei através do AtumTum. Atum Atum. Ah. Um aplicativo chamado Betimark. Que ele faz a avaliação do celular. Onde essa belezinha aqui tirou. 2.734 pontos. Deixa eu até confirmar se é isso mesmo. Eu estou falando besteira né. Vai que eu tenho errado a quantidade aí de pontos. 2.734 pontos. É isso mesmo pessoal. Olha aí do lado. 2.734 pontos. É bastante pontos. Eu acho. Afinal a escala ia até 3.200. Então. É um bastante ponto aí. Pontos consideráveis. E agora aí para vocês também. As especificações técnicas do aparelho. Belezinha? E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Certo pessoal Bem, esse foi o meu Minha avaliação do Redmi Note Pro 10 Pro Max, certo? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu joinha Para fortalecer o vídeo e o canal Deixe seu comentário se você tiver dúvida Lembrando, comentário, sua resposta se você for inscrito E Vou ficando por aqui Compartilhe com os amigos, valeu, falou, fui E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho